Música Visita o Sr. Mê, cineasta que durante a guerra fez cinema sem luz. No meio da selva, tudo era improvisado. O engenho e a energia humana substituíam a energia elétrica. Assim, os vietnamitas faziam seu cinema do contra, de contra-propaganda ao cinema americano. Música Eu acho que o cinema documentário, ele é tão autoral quanto o cinema de ficção. Quando eu faço um filme como o que eu fiz, na verdade a realidade em si não brota por ela mesma. Ela brota pela interpretação do meu olhar. Ela brota pela montagem que eu faço, pela maneira como eu coloco a trilha sonora, as palavras, os sons, as imagens, eu monto, o ritmo. Tudo isso em cinema é extremamente autoral. Então o documentário, ele não tem nenhum mistério, ele não é mais verdadeiro que a ficção, ele não é mais importante, nem menos importante, nem mais criativo, nem menos criativo. Ele é outra coisa. Então eu acho que o documentário não deve ter complexo de inferioridade em relação a nenhum gênero de cinema. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. O documentário hoje, ele é tratado a parte inteira pelo cinema. Ele não é o irmãozinho pobre da ficção, não é aquele filme que você faz porque você não tem dinheiro para fazer ficção. Você faz documentário porque você quer, né? E você tem um público no documentário. Você que é o mais marrinho, pensa aí. Ele acredita! Silvio Tendler tem as três maiores bilheterias da história do documentário no país. O Mundo Mágico dos Trapalhões, Jango e Os Anos JK levaram mais de 3 milhões de espectadores ao cinema. Eu juro a você que não foi culpa minha nem ter feito esse recorde e nem ter sido batido e nem hoje minhas bilheterias não se compararem a desses tempos. Eu acho que o Jatacá e o Jango, eu explico pelo momento político que eles foram apresentados, que era um momento de muita luta contra a ditadura, de muita mobilização. Mídia, povo e políticos estavam todos juntos na mesma batalha pela democracia. E isso fez o filme Ícones da Luta pela Democracia e gerou, os públicos gerou. Os Trapalhões, eles sempre tiveram o público deles. Os Trapalhões, fazer 1 milhão e 700 mil espectadores com os Trapalhões, não tem segredo nenhum. Os caras faziam 5 milhões. Eu tô fazendo saber, vou saber fazer tudo de que eu sou afim. Love, eu que crie que não crer, era um vero crer, hoje oro sobre patins. Sampa na boca do rio, o meu projeto Brasil. Periga a ser de você, mas mesmo na deprê, chama-se um Gilberto Gil. Bode não tá pra entender, torna a repetir, trancem de um marco 2000. Senhoras e senhores, neste momento vamos dar início ao show dos Trapalhões. E aí, a ovação, o rebolado, o jogo de cintura, o drible nas regras do jogo e no estresse. O Aragão, o Té Santana, o Sul, o Zacarias, os Trapalhões. Hoje, com essa marola de filmes de shopping, não há como chegar perto desse público. Nem eu, nem ninguém. Então, acho que eu vou morrer com esse recorde. Você tem um espaço reservado ao entretenimento, que é o grande espaço que ocupa a mídia e forma público, é o entretenimento. Todo mundo hoje quer ver cinema de entretenimento. O cinema tá cada dia mais concentrado no shopping. Ninguém quer ir a shopping e ver filme político. Então, o espaço do cinema militante vai ficando cada dia mais restrito, pelo próprio espaço também que tem na divulgação, na difusão. Mas existe um espaço para o cinema militante. Cada dia mais estreito, mais complicado, mas existe. O redator de um importante jornal está fechando a edição do dia seguinte sem grandes notícias para compor a primeira página. Chega o fotógrafo e diz... Chefe, tenho a notícia e a foto. Um cachorro raivoso atacou a menininha de sete anos e ninguém fez nada. Até que esse homem se lançou sobre o cachorro, agarrou pela garganta e matou! O editor exclama, maravilhado. Oh, este homem é um herói. Amanhã, todos poderão ler da primeira página. Valente novaiorquino salva a vida de menininha. O fotógrafo responde... Pois é, chefe, só tem uma coisa. O homem não é novaiorquino. Oh, melhor. Será, então, um valente americano salva a vida de uma menininha. O fotógrafo sem jeito diz... Oh, é bem... Chefe, ele é... Ele é árabe. No dia seguinte, sai o jornal. Extra, extra! Terrorista árabe! Massacra de maneira selvagem! Cachorro americano de raça pura! Extra! Extra! Você tem cineastas de talento que são muito mais preocupados na discussão da estética, quer dizer, como é que eu vou contar a história, do que cineastas preocupados, digamos, com a ética. Que história eu vou contar? Então, nessa flutuação ética-estética, quer dizer, você terá também cineastas que vão considerar uma nova ética, uma nova estética, né? E esse é um jogo de palavras, é uma brincadeira que já se faz há muitos anos, desde os tempos de Godard, citando Lenin, etc. Que o cinema navega, ética, estética, experimentação formal, narrativa, temática. Um revolucionário político é um patriota ardente. Ele é um lutador pela libertação do seu país, um amigo de sua gente e da liberdade. Carlos Marighella, Manual do Guerrilheiro Urbano. Trilha é um segredo fundamental. Eu tenho orgulho de ter uma das trilhas mais bonitas do cinema brasileiro e que sai do cinema mundial. Eu não posso falar isso com muito orgulho, porque, na verdade, a trilha não é minha. Eu apenas fiz a parceria, mas eu, com o filme Jango, que é um documentário, eu consegui ter uma trilha assinada pelo Wagner Tiso e Milton Nascimento. Coração do Estudante, que é um ícone na cultura brasileira, ele nasceu feito para o filme Jango. Música Durante os anos do Brasil 64, 79, a história do Brasil do ponto de vista legal é uma vergonha. É a lei imunda, é a lei imunda porque os militares fizeram assim. Quem redigiu essa lei não teve coragem de anistiar torturadores, estupradores, assassinos frios de prisioneiros já rendidos. Alegra-se que com a procedência se poderia apurar a responsabilidade criminal dos agentes do regime. Em dezembro de 68, Gama e Silva anunciam o AIFI. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional. O Brasil é um país muito distante. O Brasil é um país que vira constantemente as costas para o continente. O Brasil tem a pretensão de ser melhor, ser diferente, ser americano. E na verdade não é. A gente é a mesma coisa. Muitos havíamos pensado que a globalização nos havia quitado essa capacidade de poder unir-nos, de poder organizar-nos. Esses sentimentos de solidariedade que a gente teve antes, no passado, quando nos contavam suas viejas luchas, nossos papás e nossos avós. Nós estamos fazendo uma bobagem imensa, imensa, de estar de olhos voltados para os Estados Unidos, que está pouco se lixando para a gente. Na verdade, eles querem vender os filmes dele para a gente, eles querem vender a música deles para a gente. Eles não têm nenhuma relação cultural com a gente, nem os grandes ícones. Quando o Jaime Camerun, ele vem aqui no Brasil, se meter na questão da usina lá de Belo Monte, ele está pouco se lixando para o mundo, para Belo Monte, ele vai no mídia. Ele está fazendo mídia. Ele não está pouco se lixando para a vida da gente. Ele não quer discutir o mundo do nosso ponto de vista. Ele está usando essas coisas para fazer mídia. E aí? E a gente vai ficar acreditando nessas mentiras? A gente vai continuar balizado por essas bobagens? Mas vamos falar sério. Tudo se discute neste mundo. Menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí. Como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada. porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. nada mais. Mas as grandes decisões, as grandes decisões são tomadas numa outra esfera. E todos sabemos qual é. Tomara que as tecnologias permitam que a gente capte as ondas no ar e um dia consiga capturar a voz de Castro Alves, a voz de Neruda, e poder reproduzir isso tudo com as tecnologias que a gente tem. Enquanto não é possível, eu acho que o cinema faz. E o Diverso de hoje chega ao fim com trechos do filme Encontro com Milton Santos, o mundo global visto do lado de cá. Para ficar por dentro das novidades, é só seguir o programa no Twitter. E a gente se vê na próxima semana. Alô amigo, alô chefia Seu futuro não pode ser decidido a revelia Lembra daquele tempo em que seu salário ainda valia Mais ou menos 50 anos eu diria Alô amigo, alô chefia Seu futuro não pode ser decidido a revelia Se o presente é omisso, aí fica difícil Tem que botar a mão na massa Dá um jeito nisso, nisso